Mano, esqueletinho, velho. Correr esqueletinho com esse Utamo novo, dá pra correr, mano. De live 130 eu consigo correr com esse Utamo novo. Só que o que eu vou gastar ali, eu acho que eu vou gastar uns 100k por segundo, velho. Tá ligado? Por isso que eu não compenso. É, mano, é doi-me, né, velho. Baseado, ó, quem aí da minha live achar essas pessoas que eu vou colocar aí, ó, eles estão desaparecidos, tá? Esses jogadores aqui, ó. Eu vou correr esqueletinho, vou correr esqueletinho. Tem, ó, o Leaf, o Leaf, que nome que é esse aí, mano? Tá louco, mano? Que nome que é? Olha o nome desse cara, para com isso, velho. Baseado, ó, quem aí da minha live achar essas pessoas que eu vou colocar aí, ó, eles estão desaparecidos, tá? Esses jogadores aqui, ó. Tip de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O Tibia Blackjack está realizando um sorteio grátis de um Golden Helmet. Para participar é muito simples. O único requisito é ter nível 4 no site do Tibia Blackjack. Se cadastra pro meu link abaixo, então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, temanamente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Vou puxar o cara, vou puxar o cara. Olha, eles me puxaram, Russo. Presta atenção, porra. Não, não, não. Tá, tem siu na janela, tem siu da janela em mim, não tem? Não tem siu da janela? Fecha a porta, fecha a porta, Russo, fecha a porta, Russo, rápido, fecha a porta. Fecha a porta, Russo, fecha a porta do mundo, fecha a porta do mundo. Fecha a porta do mundo, fecha a porta do mundo. Fecha a porta do mundo, fecha a porta do mundo, fecha a porta do mundo, rápido. Fecha a porta do mundo, fecha a porta do mundo. Eles vão querer me matar, rapaziada. Me ajuda, me ajuda. Me dá cio, me dá cio, porra Me dá cio, caralho Me dá cio, rapaziada Me dá cio, rapaziada Russo, me ajuda, Russo Vou morrer Caralho, mano, tem muito como deles aí dentro, velho Tem que falar pro alemão Eu vou pegar um pãozinho ali pra comer, rapaziada Um segundo, rapidão, já vem Meu Deus do céu, velho Oh, cês tão aí? Véi, cês não sabem o que aconteceu, velho Cês tão aí, rapaziada Paralho, velho Cês não sabem o que aconteceu, velho Eu fui comer um pão Pão, carne moída, um queijinho Sentei na mesa, ele fica conversando Olha seu watch importante, desculpa E eu esqueci que eu tava de live, velho Meu Deus do céu, velho Eu não tô zoando, eu zoando por tudo Nossa Morreu, 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 morreu Morreu Vamos de base Morreu, 1300 1300 1300 1300 rapaziada Deslizando 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 Me derrubaram aqui! Deslizando 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 Batatinha frita, um, dois, três 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 O Gota quer sair, pô. Eita, fogado, 1.200, morreu. Caralho, 1.200, filho. O LH é o LH. Eles estão de linha aqui, não vem, não vem na ponte, não vem na ponte. Tá, mano... dá pra dar a volta aqui, dá pra dar a volta aqui... vamos dar a volta pela direita. Vem pra direita. Vem comigo. Eles tão correndo, eles tão correndo. Estão correndo. Estou aqui no buraco. Vem, vem, vem. Tá aqui, tô chegando. Vem dando volta. Só vem dando volta. na volta vocês vocês sabem eu tenho melhor de destas tratamentos prêmios também saberem que se a pegar o sistema não se sabe em vocês que você r about Orange no réponse divorce muito obrigado oince o humano é sul direito que da volta velho o ovo vai dar uma volta também é só da volta velho mano eu vou fazer mais outra país cada tudo tá eu trabalho escala tudo aqui também sabe 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 é uma do que não é uma do que comigo é uma do que não vem é o veneno bem não é maluco venta fazendo a gente tem uma esquerda sobre o novo que está falando tudo que tá mano na maluco na espada não é mais ferramenta na aba de baixo 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 a sua vez sobre isso eu vou ver rápido tem mais de acordo de vizir tem mais como beleza em uma lanta 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 em uma liga né que o nosso tá é só descer a escada tá é só de seis para que você vermelha silva tá sim não dá sim não dá sim mas também pode comer ou não Não consegui puxar a ringue. Caralho, não puxei. Volta pra mim ali da esquerda. Volta, 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 volta. Agora escuta. Vai pros seus mage aqui. Coloca seu RP na frente. Vem folgado, vai sul, vai sul. Vem folgado, vem folgado. Vem o tanker. Tá, beleza. Coloca a penúltima opção do bat. Eu vou entrar no norte. Eu vou entrar, vou entrar, vou entrar de novo, vou entrar de novo, tá? Vai, vai balu, vai balu, vai balu. Vem folgado, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Coloca seu Mii, coloca seu Mii, coloca seu Mii. Vai folgado, bate no Ayouki, Ayouki. Coloca a penúltima opção do bat. 1Kinou, vai na direita, 1Kinou, vai na direita, 1Kinou. 1Kinou, vai na direita. E coloca full set dead, tem que ser full set, mano. Ó, tô contigo, tô contigo. 1Kinou, dá sul no folgado, dá sul, dá sul, dá sul, dá sul. Vai, anda, anda 1Kinou, anda 1Kinou. 1Kinou, anda. Mata o Ayouki, 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 Ayouki. 1Kinou, vai na direita 1Kinou, vai na direita 1Kinou. Vai, só entra folgado, a gente mata o Smake, só entra. Vai, vai 1Kinou, vai 1Kinou. Só anda, só anda 1Kinou, só anda, só anda, só anda, só anda, só anda. Vai, vai, anda 1Kinou, anda 1Kinou. Beleza, beleza, beleza. Ayouki folgado, ayouki folgado, ayouki folgado. Ayouki, bate no Ayouki. Boa, boa, agora pega alex, alex ruim, alex ruim. Ana do pagode agora, ana do pagode, ta matando tudo o Smake. Morreu. Azul afogado, azul afogado. Tanca ai, Ayouki, ta matando tudo, tanca ai. Azul. Pega o big, big, agora o big folgado, big folgado. Folgado, vai entrando folgado, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Pô, vai entrando, vai entrando. Tabuloso, mata os cara deles, tabuloso. Vai esquerda folgado, vai esquerda folgado. Vila, jorda. Pera o que fazê de tudo, você vai fazer de tudo. Bota a tabuloso, bota a tabuloso. Vai a esquerdar folgado, só vai a esquerda. Só vai a esquerda, só vai a esquerda. Cabuloso ele é tank demais, cara. Já sei que ele não vai morrer. Não, o i-são ta red, o i-são ta red. Rapaziada, ó, bate na área, bate na área todo mundo Tá, o Wii são agora, o Wii são, o Wii são Neto e o Wii são, tem o Neto e o Wii são ainda Os caras são muito burros Esse cabuloso eu nem me preocupo com ele, que o bicho é perturbado Mano, os caras se mataram tudo Tem o Lucas é com a bombinha, Lucas é com a bombinha, Lucas é com a bombinha Lucas é com a bombinha Ah, não, eles estão não, eles estão não Aqui no meu sul aqui, ó Tem o Duco também, tem o Duco Mata pelo sul, mata pelo sul Tá, tem o Duco no battle, Duco pelo battle Tá, bora pro sul, bora pro sul então todo mundo aqui Vai pro sul quem tá no sul, vai sul, vai sul, vai sul Vai sul, vai sul, vai sul, deixa eu ver Vai sul, vai sul, vai sul Ó, ó, Bolete, Bolete Bolete, ó, tu vai deslogar, beleza, Bolete Puxa ele na direita no 3, rapaziada Bolete desloga, 1, 2, 3 Volta, volta o Bolete, volta o Bolete Tá, como não treinado, para de bater todo mundo Para rapaziada, 3hs, para, 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 para de bater 1, 2, 3 Segura só, só segura só Tá, já pega na esquerda ali, ó Já, pega o Onz Gear agora, pega o Onz Gear Preenche, preenche, vai Mine, vai Mine Ó, já puxa o Rod na esquerda no lugar dele, tá Já puxa o Rod Tirei, 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 tirei Tá, o Si, o Si, tu vai deslogar no 3, Sir, beleza O Si, Broccolis, vai deslogar no 3, tá E puxa o Rod na esquerda 1, 2, 3 Boa, 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 só mata, só mata Tipo, tipo, tipo Eu puxei o outro Morre, morre, morre Tá, vai norte agora, vai norte Vai lá, vai lá norte, vai lá, vai lá O famoso Natanque de Gibra, mano Tchau, tchau